Betina, por favor! Vai, Betina! Vai, Betina! Vai, Betina! Vai, Betina! Vai, Betina! Vai, Betina! E ganhar a competição! Chegou a hora de fazer o lip-lim for the crowd! Boa sorte e não façam cagada! O que é? Iconica! Dime, como fazemos? Se tu me deseos, eu a ti também A ser? Eu quero comer, e o que vai fazer? Espera! Isso não é uma competição! O que é isso? 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 O que é isso?